Eu fiz uma canção há um tempo atrás, junto com um cara chamado Adrualdo Eiti. É um caipira e peró, formado pela USP, formado em letras pela USP, aqui em São Paulo. Como gostaríamos que essa canção tivesse parado o tempo, que essa letra tivesse ficado lá atrás, que tudo isso que a gente está vivendo agora, fosse só um pesadelo para todos nós juntos. Isso já é uma hipotomia, não dá pra ser pesadelo, todo mundo junto. O sonho, quando você é junto, é realidade. Então essa música chama-se Pega Pega, Veja Que Coisa, e foi composta há 25 anos. Veja Que Coisa é Sente. Qualquer coisa eu enfrento, para ver este país, é em andamento. O Brasil está indigente, parecemos uns mendigos, implorando ao FMI, que corra pra salvar a gente. Contra os grandes desonestos, ninguém nos ouve o protesto, quando chamamos o próprio. São quase todos desalmados, nunca estão bem-humorados, e era tudo tão igual, quando ligávamos pro Tercom. A mercadoria traz muito ágil, em cada esquina há um pedágio, estão acabando com a nação. A propina rola solda, do Olhapoque ao Chuí, essa coisa é muito séria, e eles não fazem nada não. E aí, propina do Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal. E quem engole isso calado, acaba morto, mal falado, é de setra, em coisa e tal. É, propina do Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal. E quem engole isso calado, acaba morto, mal falado, é de setra, em coisa e tal. O trocador nunca tem troco, quem pega ônibus fica louco, o bilhete custa tanto e mais um pouco, e permanece esse disparate. Quando o assunto é dinheiro, pouco adianta o lesado, implorar junto a sua nave. E segue o povo nesse desgosto, enroscado em tanto imposto, pagando até o que não lhe cabe. No país das CPIs, das pizzas recheadas e marmelada, ser honesto é um perigo, é valer só a metade. E aí, propina pro Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal. Mas quem é rico, sai ileso, colarinho branco, nunca é preso, em território nacional. Quando vai, não fica. Propina pro Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal. Mas quem é rico, sai ileso, colarinho branco, nunca é preso, em território nacional. Só prenderam o Nadal. Propina pro Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal. Se eu continuar aqui denunciando, a gente não termina esse encontro tão legal. E isso é ilegal, propina pro Fiscal, Municipal, Estadual. Obrigado, Jorge Lerda. Obrigado. Zé de Zilda. Obrigado, Tê. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Sérgio Cardoso. Obrigado. Irmãozinho da Técnica. Obrigado. Prazer, prazer. Feliz Natal para todos. E que 2016 traga pra gente muita coisa boa. E muita justiça pra esse país que está vivendo um momento tão difícil para todos novos. Obrigado. 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 Raiva Ferreira. Raiva Ferreira. Estarão.